Olá pessoal, voltando aos nossos fundamentos básicos aqui sobre o Blender 3D, eu queria mostrar para vocês uma função que é interessante para a gente rasgar as malhas a partir dos vértices de um objeto. Eu vou usar a versão 3.6.5 para explicar, e aqui eu tenho um objeto bem básico que é o objeto cúbico. Esse objeto, se vocês olharem aqui pela visão raio-x, entrando no modo Edit Mode, vocês vão perceber, clicando fora, que ele é formado aqui por esses pontinhos que são denominados de vértices. A ligação desses vértices vão formar essas esquinas que são chamadas de arestas ou bordas, como vocês podem realmente perceber. A junção de dois ou mais vai permitir que a gente consiga formar as faces, e são as faces que vão ser renderizadas durante o nosso processo render aqui no Blender 3D. Sem faces a gente não consegue renderizar objetos, tá? Mas vamos voltar à nossa informação. Então, selecionando aqui o vértice, reparem que esses pontinhos de quinas aqui, é a fusão de vários vértices se encontrando, e que vai nos dar esse ponto aqui do qual a gente, selecionando, se vocês tentarem usar aqui a tecla G, que é o Grab, vocês vão movimentar esse ponto para qualquer direção, seja com o eixo x, seja com o eixo y, seja com o eixo z, ou seja, livremente. Uma dúvida que tem é como é que eu faço para poder rasgar esse ponto de união que vem de cada aresta que está aqui unida. É bem simples, tá, pessoal? Nós temos uma ferramenta aqui em cima, chamada Vertex. Se nós clicarmos, vocês vão ver aqui um conjunto de comandos, e vocês vão ver essa ferramenta, o HipVertex, que significa rasgar vértices. Ela pode ser acionada com o comando V, que é o atalho que vai nos permitir fazer isso de forma direta. Para entender, então, como funciona essa ferramenta, quando eu clico nela com aquele ponto de vértice selecionado desse objeto tridimensional, se vocês selecionarem agora o pontinho e tentarem usar a tecla G, percebam que a malha está rasgada, tá vendo? E para eu poder rasgar novamente essa união, posso usar o atalho CTRL V, que é o mesmo menu que está lá em cima. Usar o HipVertex novamente, e selecionando os pontos, usando a tecla G, vocês vão perceber que eu rasguei novamente a malha do objeto. Simples e prático. Uma ferramenta que nos ajuda aqui de forma bem legal. Digamos que eu gostaria de voltar a unir esses pontos que eu rasguei, e uma das referências que eu tenho é que esse ponto aqui, do qual eu não mexi ainda, está na posição normal dele. Então, o que é que eu faço? Eu posso simplesmente selecionar esse primeiro ponto, com o Shift pressionado, selecionar o segundo vértice, o terceiro vértice, e aqui eu posso acionar aquela ferramenta chamada M. Eu vou fundir os vértices a partir do primeiro ponto que eu selecionei. Então, quando eu der aqui o at first, olha o que acontece. Os vértices se unem novamente num ponto. Se vocês usarem agora novamente a tecla G, reparem que eu não tenho mais a malha rasgada. Eu consegui unir. Se eu quiser agora usar novamente a ferramenta M e usar o By Distance, reparem lá embaixo que eu não tenho vértices dobrados nessa união. Ah, Luciano, eu queria usar uma ferramenta aqui para cortar essa malha num determinado ponto. Então, eu poderia utilizar que ferramenta? Posso usar a ferramenta de faca. Eu uso aqui a tecla K. Veja que o meu mouse se transformou aqui numa faquinha. E aqui eu simplesmente posso pegar um ponto daqui até aqui embaixo e posso dar o Enter. Vocês vão ver que eu consigo cortar a malha de cima abaixo. Como é que eu faço agora para rasgar esses vértices? Simplesmente eu posso, com a ferramenta de seleção ativa, selecionar o vértice no ponto em que eu queira rasgar. Usar a tecla V, que significa aquele atalho hip vértice. Clico com o botão esquerdo para fixar. Usando a tecla G, reparem que eu já consegui rasgar esse ponto aqui da malha. Se eu quiser novamente, uso a tecla V e novamente em movimento eu tenho o ponto aqui rasgado de forma prática. Mas eu quero unir novamente na posição inicial que estava. Então, eu vou selecionar o ponto onde eu quero unir, que é o primeiro, e com o Shift eu seleciono o segundo e o terceiro vértice. Quando eu usar a tecla M, eu vou definir que eu quero unir por quem? Pelo primeiro ponto que eu selecionei. Tanto faz, eu colocar o primeiro ou se eu quiser selecionar o último ponto, eu vou unir pelo último ponto. Então, se eu usar aqui o At Center, olha o que é que acontece. Ele une pelo ponto intermediário entre o distanciamento dos vértices que foram rasgados. Vou usar o Ctrl Z para voltar. Se eu quiser utilizar M com o último, ele vai unir no último ponto que eu selecionei. Vou usar o Ctrl Z para voltar. Se eu quiser voltar pelo ponto que eu não mexi aqui, que é esse, que foi o primeiro que eu selecionei, então eu uso a tecla M, First. E aqui eu tenho minha malha de forma correta. A Luciana, eu queria agora dissolver esse ponto de vértice que eu tenho aqui. Como é que eu faço isso? É simples. Eu seleciono o vértice, uso a tecla X e vou dissolver o vértice. O que é que vai acontecer? Ele dissolve toda a ligação que está conectada àquele vértice. Poxa, mas aí eu, voltando a minha vista aqui normal, notem que simplesmente a aresta desapareceu entre a ligação desses dois pontos. Eu quero fazê-la retornar. Então eu uso a tecla J e eu uno os dois vértices selecionados, fazendo o vértice reaparecer aqui na parte superior. Então fica aí uma dica para vocês que estão começando aqui com o Blender 3D, para poder fazer essa manutenção aqui de vértices que fazem parte do objeto. Bom, aproveitem e experimentem. Vão treinando que isso é importante para que vocês comecem a ter um melhor embasamento aí com o Blender 3D. Bom, aproveitem e até o próximo vídeo. Vão treinando que isso é importante.